Ok, só pra confirmar, 15% 15% Eu fui É isso, Tio K 100 dólares Virou 440 dólares Presente, presente Igual de baioneta Doppler, Tio K Rapaziada, Javi Tio K Mandou a call, 15%, uma tentativa E deu good, uma tentativa Deu good, aqui ó Por que o Tio K não falou? Por que o Tio K não falou 1%? Por que ele não falou 1% velho? Não 0.01 dava bom velho Mas tá bom, tá good, tá good, vamos pegar a faquinha Vamos quem não quer nada, ó, pegar, maravilha Agora é só a gente esperar chegar essa baioneta Ih, a baioneta não tá disponível Existe o mundo creme blue jam? Existe? Aí rapaziada, quem quiser depositar Aqui no csgo.net Usa o cupom CALVO, ok? CALVO, C-A-L-V-O Que você ganha 40% De bônus no depósito, fica calmo Esperando o vendedor Oh, RMA vendedor, hein? Opa, RMA nada Chegou, chegou, chegou God vendedor God vendedor Ela veio bem desgastada E agora vamos ver como é que ela veio, galera É, vamos devolver pro site Depois nós tentamos alguma coisa melhor Agora eu vou jogar uma partidinha de CS aqui com o Chad Mas o que importa é que a gente conseguiu fazer Com 15% uma faquinha Que vale aproximadamente 500 dólares God demais Cupom CALVO No csgo.net, meus queridos Where my friends go It was simple When the ends know Switch the tempo I got right I got heart I'ma die I'ma fight I go down Bet I strike I go hard day and night Yeah I go hard day and night One to one No surprise See the hate In they eyes My brother's butt money bleed